Fiquei com você, meu amor. Linda, como sempre, você tem evoluído, porque se passaram 20 anos da novela Laços de Família e para você o tempo não passou, né? Passou, hein? Passou, passou. Pô, agora, né? Rever aquelas... fazer novinha. É bom ver. É muito bacana. Olha só, Vanessa, você começou como modelo, né? Então, hoje você está no Rio de Janeiro? Hoje eu moro no Rio de Janeiro, sim. Eu moro aqui desde a época da novela. Comecei, quando eu mudei para o Rio, que eu fui procurar emprego na Rede Globo, fazer testes, né? E aí, quando eu consegui o papel, fiquei aqui, nunca mais saí. Eu morava em São Paulo e aí vim morar no Rio definitivamente, depois da novela. Como assim que você foi procurar emprego na Rede Globo? Conta isso para a gente. Eu, como você disse, eu tinha uma carreira de modelo, né? Eu era modelo da elite. E aí, eu sempre postei muito de interter as pessoas, entendeu? E surgiu a oportunidade de um curso da Oficina... A Globo tinha um curso profissionalizante que se chamava Oficina da Globo. Muito antigo, assim. E aí, eu recebi esse convite. Era um teste, tinha que fazer um teste. Então, o teste até é muito difícil. E aí, selecionavam, sei lá, 20 pessoas. E aí, você fazia esse curso que demorava quase um ano. E aí, eles preparavam você para fazer novela, programas e tudo mais. E eu fiz esse curso. Foi um curso muito importante, porque a gente tinha aula de tudo, tinha aula de filosofia. Era um curso muito incrível, assim, sabe? De interpretação, de interpretação de texto, de cinema. Então, foi um curso muito importante na minha vida, que me fez tomar gosto pela arte mesmo, né? Como um todo. E aí, logo depois desse curso, eu me separei. Quis vir tentar a vida aqui no Rio. E até conseguir emprego, né? Eu fiquei num flat. E aí, quando a gente assinou o contrato, aí eu já procurei apartamento aqui no Rio. Legal. Então, a sua história começa na Rede Globo. A Laço de Família foi a sua primeira novela, Vanessa? Foi a minha primeira... Foi a minha grande estreia, assim, né? Foi um papel marcante. A gente reconhece até hoje na rua como a Simone. Você literalmente estreou com o pé direito, né? Porque sua primeira novela, você teve um papel super expressivo na trama. Inclusive, um papel expressivo e um papel também que não cai de moda. É um papel super atual. Como que foi pra você? Você recebeu o convite pra fazer a Simone ou também foi um teste? Não, na verdade, eu fiz teste pra captur e passei. Olha! É, eu fiz o teste pra captur e passei. Nas leituras, durante as leituras, porque como tinha muito elenco novo, o diretor, Ricardo Watson, ele fazia leituras, assim, antes da gente começar a novela. Lá nas leituras, conversando com ele e com a Giovanna, a gente entendeu que seria... Porque era um personagem muito forte, né? Muito intenso. E eu tinha esse medo, com a minha pouca experiência de nunca ter feito televisão, numa novela da Globo, novela das nove, com o Maneco escrevendo. Eu tinha muito receio de não segurar, de não dar conta. É uma confiança minha. E aí, o papel foi sugerido pra Giovanna, que eu achei incrível. Muita gente acha que eu fiquei chateada na época. Pra mim, foi um alívio, sério, de coração. A Simão sabia que eu segurava. A Capitu, eu não tinha essa certeza na época. Olha, eu quero registrar a presença da maravilhosa, a Eixa Crete, a Mari Furtado, Mariângela Furtado. Um beijo, Mari. Obrigado pela sua participação aqui. E foi uma dupla bem perfeita, né? Você e a Giovanna formaram uma dupla super perfeita. Pra você, foi difícil interpretar a Simone? Porque você deve ter recebido algumas críticas, não sei. Você ficava com medo de sair às ruas, ô Vanessa, por causa da Simone? Cara, eu tinha... Olha, eu já me sujei toda aqui, não sei onde. Eu tinha medo das pessoas confundirem um personagem com comigo, assim, sabe? E, sei lá, vir com gracinha pra cima de mim e tudo mais. Mas, muito pelo contrário, a aceitação foi muito boa. Foi sempre com muito carinho. As pessoas separaram a personagem da atriz. E eu só tinha elogios. As pessoas sempre me tratavam com muito carinho. E eu ficava, assim, preocupada, porque a garota de programa Boazinha era a Capitú, né? Eu tava ali sendo aquele elo de discordância. Eu era Boazinha, mas também tinha o lado Ruizinha. Eu era mais relax com a situação. A Capitú tinha mais culpa. Então, eu tinha medo das pessoas confundirem com a personagem. Mas eu não tenho o que falar. Eu só recebi carinho e coisas positivas. da personagem. Então, não aconteceu nenhuma abordagem um pouco mais estranha e efusiva de algum fã na rua? Nunca, nunca, nunca. Nem de mulher, nem de homem. Que legal, maravilha. E você tem visto, pelo menos, a reprise? Você tem acompanhado? Eu não vi ainda, assim, um capítulo inteiro. Eu vi partes, assim, que quando eu tava chegando em casa que me falaram, ó, você tá lá. Aí eu... Não consegui vir e me ver ainda. Mas, ah, é gostoso ver, né? Eu não gosto muito de me ver, não. Porque, gente, eu sou muito perfeccionista. Eu sempre acho que eu poderia ter feito melhor aquela cena. Mas aí eu fico lembrando de 20 anos atrás. Eu falo, bom, tudo bem, tá bom. Mas as pessoas, assim, minhas seguidoras, elas me marcam muito quando tem cenas minhas. Então, eu acabo revendo os pedacinhos pelos vídeos que elas me mandam. Amigos também. E por falar em seguidores, você é... Falar igual os baianos, tá? Você é estourada na internet. Você é estourada. Tem milhares de seguidores. Tanto no YouTube quanto no seu Instagram. Você é estourada. Mais do que ser estourada, mais a quantidade de números é o engajamento que a gente tem, sabe? É essa... Eu não considero amigas, entendeu? A gente troca muito, conversa muito e bate papo, quer saber da minha vida, quer saber da minha vida pessoal. E aí, me prestigia onde eu vou. Então, é muito bacana isso. Feedback. Legal. As pessoas, com certeza, você já deve ter ouvido isso por diversas vezes. Mas, analisando hoje você, o seu perfil hoje, com a Simone, há 20 anos atrás, você está ótima. Você está maravilhosa. Qual o seu segredo de beleza? Você que se mantém ativamente nas redes sociais, você que se mantém ativamente trabalhando, como apresentadora, como atriz. Você recebe essa cobrança, Vanessa, do público, de você sempre se manter bonita, plena, bela, frente às câmeras? Eu costumo dizer, brincando, que acho que a diferença de 20 anos atrás para agora é que eu sei me maquiar melhor. Eu me maquio melhor. Eu não... comecei a me cuidar muito cedo, assim, por incrível que pareça. Eu comecei a me cuidar quando eu senti que os estímulos que eu dava para a minha pele ou para o meu corpo não eram os mesmos de 20 anos atrás, entendeu? Então, quando eu fiz 35, porque eu comecei a ver rugas, eu falei, opa, peraí, não era assim. Está mudando. E aí, eu comecei a cuidar. E eu sempre gostei muito dessa pegada mais natureza, natural, produtos naturais. Eu sempre gostei disso. E eu fui estudar isso. Então, eu acho que hoje o meu segredo são, sim, essa dedicação que eu tive com os óleos, com os óleos essenciais, com os óleos vegetais, com esses produtos naturais, argilas. Esse seria o meu grande segredo que resultou hoje na confecção do meu brand, que está maravilhoso. Eu recomendo para toda e qualquer idade porque realmente funciona. E é hoje, você fala qual o seu segredo de beleza hoje, é o meu queridinho. Bacana. Danilo, eu quero te agradecer a sua participação. Danilo, cantinho do paixão. Me conta isso, Danilo, que eu gostei. Olha só, Vanessa, um fã seu de Brasília, já saiu servidora de Brasília para visitá-la em Goiânia porque descobriu que você estava visitando a família em Goiânia. Olha só uma loucura. Além dessa loucura que o Danilo está contando, você tem alguma história de fã um pouco mais corajoso, um pouco mais ousado, assim, que fez uma loucura para chegar perto de você, para te conhecer, pedir uma foto? Porque, assim, quando você estreou há mais de 20 anos atrás, como atriz, porque você já era modelo, era muito a questão de autógrafo, né? Hoje nós temos selfie, estamos modernizando. Então, o perfil também do fã vai mudando. Mas você tem alguma história? Eu acho que o fã, antigamente, eu não sei nem... Eu me sinto nem confortável de falar essa palavra. Eu acho que me sinto inverte e sangrado. Mas o perfil do admirador, antigamente, era muito mais... Ele via muito menos. A gente tinha um contato muito mais rescrito, né? Então, quando a gente imaginava que a pessoa, da nossa admiração, estava ali perto da gente, a euforia era maior. Mas eu tenho uma história engraçada que eu gosto de contar, que eu fui fazer uma presença VIP na Bahia, no carnaval. E o meu empresário, na época, ele era empresário da Carolina Dick, da Luana. E aí, eu estava começando, era a minha primeira novela, e ele chegou e falou assim, olha, eu separei duas seguranças para você. Então, a gente vai passar ali pela pipoca, não sei o que. A gente está achando que eu sou Luana, porque Luana, isso é parecido com a Carolina Dick. Eu não preciso de doze seguranças. Pode dispensar todo mundo, eu não quero nada. A gente vai andando, amarradão, passando pela pipoca. Amor. Que bagunça. E a loucura? Foi gente puxando para tudo quanto era lado. Puxava meu cabelo, isso não está entendendo, foi uma loucura. Mas eu vou rindo, mas na hora, eu fiquei bem nervosa. Eu imagino. Você tem história. Então, assim, nós começamos agora em Laço de Família, que inclusive está no ar, a reprise está no ar, vale a pena acompanhar. Eu tenho acompanhado também a reprise. É uma novela super leve, uma novela super gostosa para assistir. Você fez e faz parte da história de Laço de Família. De lá para cá, o seu currículo foi só crescendo, foi só aumentando. As novelas também de sucesso foram fazendo parte da sua história. E em 2012, você faz a Eugênia em O Quinto dos Infernos. Conta um pouquinho para a gente da sua participação, do seu trabalho em O Quinto dos Infernos. Olha, foi uma das... Foi uma das obras que eu mais gostei de fazer. Eu acho que eu adoro fazer a época. É o trabalho de pesquisa, você se montar no figurino, aquilo te dá uma criatividade muito extra. Como era a minha primeira também, era tudo novidade, mas eu adorei fazer. Eu adorei fazer a época. E a Eugênia foi um presente. Eu fui para fazer três capítulos só. Eles me contrataram para fazer três capítulos. Eu acabei fazendo nove, porque o personagem também cresceu. E foi muito gostoso. O elenco era o elenco de primeira da Globo. e só fera. Então, você viu que eu era muito fã. Foi muito, muito incrível. Foi uma das obras que eu queria ter feito mais. Como você disse, foi uma personagem que cresceu ao longo da trama. Você estreia com o pé direito já na Globo. Então, assim, você que veio da carreira de modelo, começou modelando. hoje você também está como apresentadora. Mas, se eu te perguntar, você prefere modelar, atuar, ou você prefere apresentar? Qual dessas áreas te encanta mais? Eu acho que a gente tem, né, a gente dá para fazer tudo. Entre, modelar, talvez, para mim, hoje, é o que eu ficaria menos confortável. não sei. Mas, eu amo muito atuar, eu amo muito também fazer vídeo. Eu amo muito. Mas por que você ficaria menos confortável em modelar com a Vanessa? Eu não sei. É um tipo de trabalho diferente, assim. Eu acho menos arriscado, menos empolgante para o artista, sabe? Então, é um trabalho, hoje, para mim, não desmerecendo, é um trabalho muito rico, mas, assim, depois que eu já passei por outras áreas, principalmente teatro e cinema, eu preciso dessa emoção mais forte em mim, assim, sabe? Entendi. Vou fazer uma brincadeira com você que eu faço com alguns artistas que a gente entrevista no Nalente. Eu vou falar o nome do personagem e quero saber se você tem a mente boa e vai lembrar a obra que você trabalhou. Não? Vamos lá. A Maria. A Maria te lembra o quê? A Maria... A Maria foi... Um, dois, três. Vai. Você lembra a obra que você interpretou a Maria? A Maria foi cobras e largados. Em 2006. 2006. Como foi? O que a Maria te traz nesse momento nostálgico em que nós estamos revivendo os seus grandes personagens? A Maria também foi uma participação que era por ter feito porque vinha e depois foi crescendo e a Maria, a única recordação dela foi de superação porque eu sou meio claustrofóbica e tinha a cena, a cena da morte da Maria era um carro totalmente fechado, afundando e eu me lembro de eu falar eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir. Foi uma cena fortíssima. Uma cena fortíssima. E eu batendo no carro, aquilo foi real, tá? Aquele desespero. Nossa. Não foi real porque eu sou muito claustrofóbica e aquela coisa da água subindo e aquele desespero. Então, é uma cena que me marcou muito a Ana Maria. É o que eu me lembro. O resto foi muito tranquilo fazer a novela. Foi onde eu fiquei conhecendo a Cléo. A gente ficou amigas depois. Não somos muito próximas, mas a gente se adora e tal. Ela é uma pessoa incrível. e foi uma novela muito gostosa de fazer também. Então, essa cena eu acho que impactou o Brasil todo. Você não pediu o dublê? Você não teve que, inclusive, refazer a cena? Porque foi uma cena muito difícil, né, Vanessa? Não, não. Pedir dublê eu pedi. Eles não me deram. Eles que não quiseram. Mas, assim, a cena foi muito picotada, assim. Porque, ao pesar de ter várias câmeras, tinha um cara atrás de mim com um balão de oxigênio e eu já mergulhava, assim, com tudo de oxigênio. Então, foi o que me deu segurança. Porque essa coisa de ficar subindo e descer o carro sem eu ter esse oxigênio. Quando me dava muito pânico, eu parava a cena e voltava. Aí a gente fazia de novo. Aí dava uma respirada e voltava a fazer de novo. Foi o que me salvou, assim. Aí, eu acho que também a adrenalina do ator quando você quer fazer uma coisa bem feita. Se eu não me engano, era a última cena que eu ia gravar. Era a despedida da personagem. E aí eu queria fazer bem feito. E aí eu pus minha verdade ali também, entendeu? Perfeito. Já aconteceu algum contratempo com você na hora de gravar? Seja de esquecer o texto ou qualquer outro problema, assim, na hora de você gravar a cena? Não, esquecer o texto é normal, assim. É uma coisinha ou outra. Mas sempre tem alguém ali, um contra-rega para te lembrar e você, se tiver decorado, você lembra rapidinho. Mas eu não tive, assim, porque eu me lembro eu não tive nenhum contratempo, não. Foi muito tranquilo. Sempre fui muito perfeccionista. Eu ia com tudo muito certinho, testinho decorado, a cena preparada, entendida. Eu gosto de dar o menos trabalho possível, errar menos possível também. Eu li uma reportagem em que você, inclusive, quando você estreou na novela Laços de Família, você disse que você chegou bem tímida, você não fez muitos amigos por conta que você estava iniciando e tal, mas você foi demonstrando o seu profissionalismo e você se tornou uma das atrizes, acredito eu, bem requisitada, porque de lá para cá você não parou. 20 anos depois da sua estreia na televisão como atriz, como que você avalia hoje a sua participação em todas as obras em que você fez? Você acha que você está mais preparada? Você aceita algum outro desafio específico que você quer contribuir para a sua carreira artística mesmo? Eu acho assim, é igual dirigir, andar de bicicleta, quanto mais você faz, qualquer trabalho, quanto mais você faz, melhor você fica. Eu realmente, na minha estreia como captur, eu tinha essa insegurança de não dar conta que quanto mais eu fui fazendo hoje, eu acho que eu faria até bem. Então, eu acho que hoje eu me sinto muito mais pronta, muito mais madura e preparada para qualquer desafio. Na época, por ter essa insegurança, por estar começando, porque eu não... Nessa época, gente, eu não sei se vocês lembram, tinham muitos atores que eram pegos da carreira de modelo e viravam chacota, viravam chacota, viravam estigma de atores ruins, enfim, viravam piada no Brasil. Eu tinha esse medo, eu tinha esse medo, entendeu? Das pessoas não gostarem de mim, de eu não fazer bem feito. O papel era muito forte, muito grande, era muito texto, muitas cenas, gravava-se muito a captura, então, eu tinha medo de não dar conta. Hoje, eu acho que foi a melhor decisão. Foi a gente ter a troca. Agora, depois, fazendo, me preparando, fiz cursos depois e hoje, eu acho que eu me sinto muito mais pronta para qualquer desafio que vier pela frente. Então, 2006, você sai da Globo e você vai para a Record. O ano é esse mesmo, Vanessa? quando você faz Bicho do Mato, você interpretou a Rosana, né? Eu acho que é, eu não me lembro, eu não sou muito boa para a data, não, mas eu acho que é. Essa mudança de casa, como que foi? Foi tranquila, foi tranquila. A Record é uma casa muito bacana de se trabalhar também, entendeu? Eles são muito esforçados, assim, a novela foi muito gostosa de fazer, fiz alguns amigos ali também, eu tenho boas lembranças dos meus trabalhos, assim, eu só tenho boas lembranças. E a Record, apesar de todo mundo ter essa, né, esse, diz que me diz da Record, é uma casa muito, muito boa de trabalhar. Eu ouço, eu ouço falar bem também da Record. É. Desse sentido. eu acho que eles são muito corretos com o ator, eu gostei muito da casa. A Rosana te lembra, te traz algum momento gostoso na sua memória? A Rosana, gente, ela era uma personal trainer e, ai, meu Deus do céu, que vergonha, eu esqueci o nome. Conta. Não, ela era uma personal trainer e ela era muito divertida e gravar, é, contracenar com essa outra vez que eu vou esquecer o nome, esqueci já. Tô nervosa. Ó, pra vocês entenderem, eu não faço live nunca, porque eu tenho déficit de atenção, eu fico nervosa. Você é ótima. Tá. Então, é, foi muito bom contracenar, eu aprendi muito, ela me dava aulas e aulas e aulas de atuação. Agora eu não lembro. E depois você foi pra Band, não foi? Depois da Record você fez, é Dança e Dança e Dança em 2007 na Band. É, fui como atriz convidada fazer Dança e Dança e Dança, que foi a primeira novela musical e a primeira novela em HD no Brasil. Só que eu, eu e Cláudia Lira e eu, Cláudia, os atores convidados, eu, Cláudia Lira, Eduardo Galvão e acho que Maurício Branco. Nós éramos os únicos que não dançavam, a Cláudia cantava, mas nós éramos os únicos que não dançavam na novela, porque tinha um elenco dançando maravilhoso, era muito bom também na novela. Só que era em São Paulo, né, e eu ficava nesse bate-vota, era uma correria louca. A Cláudia falou pra mim que ela traz boas lembranças dessa novela, inclusive, ela falou, assim, é uma particularidade dela. Quando ela foi pra Band, ela falou bem assim que a abordagem das pessoas nas ruas com relação ao personagem dela era bem semelhante à mesma abordagem das pessoas quando ela estava na Globo. Então, ela falou assim que ela também traz uma recordação muito gostosa da passagem dela na Band, porque foi tudo muito novo, né, as pessoas não estavam muito apostando, a questão da audiência, a questão da aceitação do público da novela da Band, e ela falou que não tem o que questionar, que a passagem dela ali foi perfeita e que ela traz uma recordação muito boa de ter feito essa novela. Foi porque tinha tudo pra dar errado, era uma novela HD, né, que tinha totalmente uma roupagem diferente e era uma novela musical, entendeu? Então, não sei como que o brasileiro ainda vê essa coisa do musical, acho que agora melhorou muito, porque depois de ter tantas peças de sucesso que a gente viu aí nesses anos, mas na época era tudo muito novo e a novela foi muito, muito bem aceita também, sabe, foi de muito sucesso e foi muito gostoso fazer, sabe, ensaiar, ver aquele pessoal dançando, uma garotada jovem, bonita, talentosa, é muito bom, é muito bom. Eu adoro ver gente talentosa fazendo a sua arte, eu adoro ver, me arrepia, me emociona, sabe, seja uma bailarina, seja um bailarino, é muito lindo. Além do seu projeto, hoje que você está como apresentadora, do seu programa Conta Aí, no YouTube, existe já algum convite para você retornar a uma novela nova? Porque você está agora no Laço de Família em reprise, mas já existe algum projeto? Olha, mesmo se tivesse, eu não conto. Eu não conto. Eu sou supersticiosa em relação a isso, mas eu vou voltar sim, eu quero voltar muito a atuar, não sei quando, mas a gente tem planos fortes de voltar isso o mais rápido possível. Esperar acabar essa pandemia, ver como é que as coisas vão ficar, eu espero que isso acabe muito logo e já já a gente possa estar juntos de novo, vocês me vendo na telinha e fazendo essa interação bacana. Agora, conta um pouquinho para a gente do seu programa que eu acho perfeito. Eu estive acompanhando no YouTube, são dicas bem fundamentais, você tem um domínio de câmera, de cena, até mesmo de conteúdo tão bacana que eu acho tão interativo e a prova disso, da aceitação do público, é o número de seguidores. Você tem uma leva de seguidores lá no YouTube que acompanham o seu programa. É, o YouTube é uma plataforma muito jovem, ter um número significativo na minha faixa etária para o meu nicho, para mim é uma vitória, eu considero como uma vitória. Claro que eu gostaria muito que esse número triplicasse, mas eu acho que já é uma vitória poder conversar com pessoas na minha faixa etária, porque hoje uma mulher de 35, 40 anos muitas, não sabe nem o que é YouTube, porque é uma plataforma muito jovem. E lá a gente fala sobre um... Eu tenho conta aí que a gente mostra lugares, viagens que eu faço, lugares especiais que eu acho bacana revelar, mostrar. Tem os truques de beleza que eu ensino a maquiar, que eu falo de produtos de skin care, de produtos de pele. E tem o conta aí que é onde eu entrevisto algumas pessoas e personalidades queridas. O conta aí foi mais difícil fazer, porque antigamente tinha que ter muita autorização das emissoras e tal, então era o mais... É o que eu gravava menos, mas foi muito bom gravar com certos atores e ter esse feedback do público. Eu gosto muito de fazer YouTube. É muito gratificante para mim. Eu acho que quando eu te siquei essa fase sem estar no ar ou sentar em uma peça de teatro ou trabalhando como atriz, eu acho que o que me preencheu muito foi esse lado de apresentadora, de mostrar... De YouTuber, eu não gosto nem de falar de apresentadora, de YouTuber, mas o canal é muito importante para mim. Eu não quero abandonar, eu preciso voltar a gravar, mas é o que eu estou fazendo uns ajustes aqui, porque eu faço tudo sozinha. Tudo só eu que faço, eu que gravo, eu que edito, eu que fotografo, eu faço tudo sozinha, então eu preciso fazer uns ajustes aqui no meu estúdio, que é a minha casa, e já já vou voltar para o vídeo novo no ar. Eu só quero frisar uma fala sua, eu acho que não desmerecendo, tá, Vanessa, mas assim, meu ponto de vista, eu acho que a internet, principalmente nesse período de pandemia, ela veio com uma proposta bem diferente, bem inovadora, muitas pessoas estão aí se virando nos 30, até mesmo para continuar trabalhando na ativa, eu particularmente tenho muita dificuldade com relação a patrocínio, por quê? O patrocinador lá da TV, ele não quer patrocinar na internet, então ele não quer trazer o patrocínio dele lá da TV para a internet, então essa é a dificuldade que a gente tem, e o YouTube, ele tem algumas regras que eu acho que não favorece muito as pessoas que estão trazendo o conteúdo para a plataforma, e até mesmo quando você disse que você se intitula como influencer, eu particularmente, assim, falando, eu acho você uma pessoa fantástica, você é uma atriz, você contribui com o seu talento para a cultura brasileira, não desmerecendo quem trabalha somente com isso, youtuber, porque hoje qualquer um acaba se tornando, sabe, um youtuber na internet, então eu acho que a gente tem que um pouco um pouco avaliar os conteúdos e quem realmente vem trabalhar com conteúdo digital, eu continuo dizendo o seguinte, eu te classifico, te reconheço como apresentadora, não apenas como uma youtuber, tá, e... Eu entendi o seu ponto de vista, não, e agradeço até a lisonjada, mas assim, virou, porque hoje em dia estamos na era digital, né, então virou mesmo que, é só uma nomenclatura, mais, mas não estamos diferenciando mais esse, o que é apresentadora e o que é youtuber, hoje em dia, muitas atrizes têm canal no YouTube, aliás, 90% das que eu conheço têm canal no YouTube, e a gente está querendo poder mostrar um pouco das coisas que a gente faz em várias fontes, em várias artes, em vários locais, seja no teatro, no cinema, no YouTube, no Instagram, na televisão, então, isso é válido hoje em dia, ainda mais agora nessa época de pandemia. É, perfeitamente. Vanessa, eu quero te agradecer a sua participação, quero te agradecer pelo seu carinho em ter contribuído aqui para o programa Na Lente, em ter aceitado o nosso convite, quando você tiver alguma novidade, pode chamar a gente aqui que eu vou ter o prazer em noticiar e compartilhar com o nosso público e com o seu público alguma novidade. Muito obrigada, eu quero agradecer e eu vou deixar aqui meu Instagram para as pessoas que quiserem conhecer o óleo, tem resenha lá, meu blade. Fala que eu vou anotar. Tem resenha do meu blade de óleos, tem todas as propriedades como usar, tem tudo explicadinho lá, tem destaques meus falando sobre outros óleos essenciais e de maquiagem também, se vocês quiserem conhecer é o arroba Vanessa Machado A, tá? Meu YouTube também tem o mesmo arroba, Vanessa Machado A. Eu espero vocês lá. Eu vou, eu vou. Muito obrigada. Desculpa o nervosismo, mas eu ainda não. Não, Vanessa, vê se está certinho aí seu arroba, seu Instagram, Vanessa Machado A, um finalzinho. Isso aí, isso mesmo. Mas conta pra gente mais novidades, pro pessoal entrar lá agora, dos seus olhos, eu quero saber. Aproveita. Não, tem que conhecer um pouco, tem que conhecer a história desse óleo, que é incrível. É longa, mas é muito bonita. Ele está fazendo muito sucesso. E a aceitação dele superou todas as minhas expectativas, assim, até as imagináveis. E eu estou muito feliz com ele. Hoje é meu bebê, é o meu maior orgulho e ele é incrível. Vou pedir pra vocês, quem gosta de skincare, quem gosta de cuidar da pele, vá lá conhecer no meu Instagram que vocês vão se arrepender não. Depois me conta. Depois me manda um direct. Vale a pena. Olha só, a Viviane Freschi pediu pra você mandar um beijo pra ela e ela mandou um abraço pra você. Beijo, Viviane. Beijo. Beijo grande. Então, gente, vale a pena. Seguem lá a Vanessa, inclusive o canal dela no YouTube, se inscreva. E eu também vou entrar lá agora porque eu quero já conhecer o seu óleo. Tá bom. Obrigada, meu amor. Adorei, viu? Imagina. Um beijo, sucesso pra você sempre. Que Deus abençoe ainda mais a sua carreira, que é muito promissora. pra você também. Sucesso pra gente. Um beijo. Fica com Deus. Amém. E pra vocês se acompanhar nessa entrevista, eu comecei com a atriz e a apresentadora, Vanessa Machado. Em breve, a nossa entrevista vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, que é Programa na Lente, e também em breve na TV, no Programa na Lente. Gente, um beijo pra vocês. Vanessa, amanhã eu converso com a Magda Catroff. Ela que foi musa dos anos 80. beijo pra ela, adoro ela. Maravilhosa, né? Musa dos anos 80. Nós vamos saber o que a Magda... Oi? Ela também não envelhece, né? Não, tá linda. Nós vamos saber o que a Magda faz hoje. Inclusive, a Magda vai contar o segredinho de beleza dela aqui pra gente amanhã. Ó, já uma pauta pra você. Seu programa. Tá bom, amor. Obrigada, viu? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.